Você conhece alguém tímido? Alguém que tem vergonha de se expor? Alguém que tem vergonha até de conversar? Alguém que tem vergonha de falar em público? Alguém que tem vergonha de se apresentar, de chegar ali e se apresentar pra alguém? Pois é, será que é possível vencer a timidez? Nesse episódio de hoje eu vou te contar 7 passos extremamente práticos pra você começar agora a... Vencer a timidez Você conhece alguém tímido? Alguém que se preocupa demais com o que os outros vão pensar? Se sim, já compartilha esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e se de repente você é essa pessoa, tá rolando uma identificação aí, já deixa aqui nos comentários também. A sua participação, o seu envolvimento é muito importante aqui nesse canal. E falando em muito importante nesse canal, alguns episódios passados eu fiz o primeiro vídeo com 7 passos práticos pra você vencer a timidez. Foram tantos comentários, tantos pedidos que aqui está a parte 2 desse conteúdo. Então se você não viu o vídeo 1, no final vou deixar o link aqui pra você ir lá conferir os 7 passos parte A e agora 7 passos parte B. Passo número 1. Desenvolva o seu autoconhecimento. É muito importante você saber em qual contexto você se sente mais tímido, mais envergonhado, fica mais temeroso de se expor. Nós seres humanos não somos tímidos em todos os contextos inimagináveis. Existe uma área da sua vida, pode ser profissional, pode ser de repente a sua área pessoal, pode ser a área da carreira quando você tem que se expor, falar em público, ou pode ser a sua área pessoal relacionada a sua vida afetiva. Qual é a área que você se sente mais tímido? Não são todas. Saiba identificar qual é o contexto, qual é a situação, quando que isso acontece. Se você identificar, você eleva o seu autoconhecimento e esse é o primeiro passo pra você vencer a timidez e dar um pé nessa vergonha aí que te impede de você realmente ter a vida que você deseja, a vida que você merece. Eu, por exemplo, me sinto muito tímida quando eu tô diante de um ambiente que eu não conheço ninguém. E aí o que eu faço? Eu fico travada assim. Eu fico às vezes esperando alguém vir falar comigo. Se eu não vou, já com a dica do passo número 2, eu simplesmente fico travada. Qual é o passo número 2, Gil? O passo número 2 é você ter um porquê, você ter um motivo, você ter um propósito. Quando você tem um propósito, você fica mais forte pra vencer a timidez, senão chances são que você vai ficar travado. Exemplo, se eu, Gislene Esquerdo, mesmo sendo psicóloga, mesmo trabalhando há mais de 18 anos, ajudando as pessoas a vencerem a timidez e se destravarem emocionalmente, a falarem em público, mesmo com isso, se eu, euzinha aqui, tô diante de um contexto que eu não conheço ninguém, chances são que se eu ficar na minha zona de conforto, eu vou ficar esperando as pessoas virem falar comigo. Agora, se eu tiver um porquê, um propósito, eu simplesmente vou lá e faço. Então eu vou pra um congresso, qual é o meu objetivo? O que eu quero nesse congresso? Se eu sei o que eu quero, se eu sei qual é o meu propósito, eu vou lá e rompo essa barreira da timidez. Então o passo número 2 é você ter um porquê, é você ter um propósito. Passo número 3. Eu falei do passo número 3 na versão anterior do vídeo, volta a dizer, vale a pena você conferir depois. E lá eu falei sobre ativar a sua melhor versão. Quando uma pessoa está se sentindo tímida, ela deixa de se expor, ela deixa de apresentar a sua ideia, ela deixa de apresentar um projeto, ela deixa de conhecer pessoas, ou seja, ela deixa de crescer e de ter novas oportunidades. Isso em qualquer área da vida, como eu disse, profissional e pessoal. Porque na área pessoal também, se você deixa de conhecer pessoas, você deixa de aprender, você deixa de se divertir. Meu Deus, quantas perdas uma pessoa tem por conta da timidez. Então ative a sua melhor versão. Qual é a sua melhor versão? Ela é divertida? Ela é focada? Ela é determinada? Qual é a sua melhor versão? Pra vencer a timidez, ative a sua melhor versão e vai lá. Passo número 4. Use as suas forças. Quais são as suas qualidades? Quais são as suas virtudes? Você precisa saber quais são. Lembra que eu falei que o primeiro passo é o autoconhecimento? Pois é, tá ligado a isso. Você precisa se conhecer, saber quais são as suas forças e usá-las. Pra vencer a timidez, você vai ter que trazer à tona as suas forças. Qual é a sua maior virtude? Qual é a sua qualidade? Ou melhor, quais são três qualidades que você tem? Deixa aqui abaixo pra mim nos comentários. Quais são as suas qualidades? Você é persistente? Você é honesto? Você é dedicado? Você é inteligente? Você é divertido? Você é engraçado? Você é bem-humorado? Você é persistente? Você é o quê? Conta pra mim. Três qualidades que você tem. Pois é, tá? Quando você usa as suas qualidades, é uma força ligada à outra. Quando você usa as suas qualidades, é porque você tem o passo número 1, conhece as suas qualidades. É porque você ativa a sua melhor versão e tá todo mundo aí, todos esses passos juntos pra potencializar que você definitivamente vença a sua timidez. Então vamos lá pro passo número 5. Passo número 5 é um passo altamente estratégico. E quer saber? No passo número 6, mais do que te falar um passo, eu vou contar um erro que você comete. E o passo número 7, ele é o selo pra você, é como se fosse, sabe assim, como que chama aquilo que o atleta coloca no pescoço, assim? Dois mil anos depois. Medalha. Meu Deus do céu, fugiu a palavra. É como se fosse a medalha porque você venceu a timidez. Então presta atenção, mas vamos lá. Passo número 5. Gere conexão. No vídeo passado sobre timidez, o Leonardo deixou um comentário dizendo que ele tem muita dificuldade de se expor. E que às vezes só dele ter que olhar pra uma pessoa ele começa a rir do nada e que isso é muito chato. E também tiveram outras pessoas que concordaram com o Leonardo dizendo que tem a mesma dificuldade e ainda outras tem dificuldade de manter um diálogo. Tá lá conversando com alguém, de repente o assunto acaba e aí, como é que você puxa um outro assunto? E esse passo, passo número 5, tem a ver com todos esses comentários, que é você gerar a conexão. Como é que você gera a conexão? Número 1, através do olhar. Número 2, através da sua postura. Número 3, demonstrando interesse genuíno pela pessoa. Como é que você faz esse passo número 3 do interesse genuíno? Simplesmente trazendo à tona o outro. As pessoas adoram falar delas mesmas. Então, demonstre interesse pelo outro, pergunte dele, da vida. Óbvio que você não vai ser invasivo e curioso. Ai, me conta aí o que você fez? O que você fez ontem? Como é que você é? A última praia que você foi? Você tem namorado? Você é solteiro? Quantos filhos você tem? Qual é? Você é formado nisso? Me conta sobre o seu trabalho. Não, não é você dar uma de invasivo e chato, não. Mas é você demonstrar esse interesse genuíno pela pessoa, fazendo perguntas sobre ela. E conforme o diálogo flui, você vai avançando. Passo número 6. Eu disse que o passo número 6 ia ser um passo ligado ao erro. Porque eu também percebi esse erro lá nos comentários do vídeo anterior, onde as pessoas falaram assim, ah, eu vou tentar fazer os 7 passos. Se você for tentar fazer os 7 passos, não vai dar certo mesmo. E você vai continuar tímido, continuar perdendo oportunidades, continuar aí do jeitinho que você tá. Pode ser que você pense, ah, mas nem tá tão ruim assim. Mas olha só, pode ser muito, muito, muito melhor. Existe um universo além da timidez, de oportunidades, de crescimento, de visibilidade, de conexão, de amigos, uau, tudo de bom. Então, o que você precisa fazer é parar de tentar. Escreve aí no seu material de anotação a palavra tentar. Escreveu? Arrisca essa palavra. Arrisca essa palavra. Tentar é literalmente abrir a porta pro fracasso entrar. Imagina que você manda uma mensagem, inclusive já manda aí suas mensagens pra mim, e eu digo assim pra você. Ah, eu vou tentar te responder, tá bom? Se eu não responder, tudo bem, porque eu disse que eu ia tentar. Então, quando você usa a palavra tentar, você já tá abrindo a porta pro fracasso entrar. Ah, vamos correr comigo amanhã? Sete horas da manhã? Ah, Gi, eu vou tentar. Aí você não vai e eu não posso nem te cobrar. Por quê? Porque você falou que você ia tentar, não é mesmo? Não use essa palavra. Essa palavra é uma palavra que te sabota, é uma palavra que te boicota, não traz à toa na sua melhor versão, e você abre toda a porta aí de que tudo bem se eu não fizer. Então, começa a prestar atenção quantas vezes você utiliza essa palavra no seu dia a dia, e ó, dá um pé nela. Passo número sete. Passo número sete, importantíssimo, e olha só, se você até esse momento não deu o seu like no vídeo, essa é a sua chance, deixa o seu like, se você gosta desse conteúdo, se esse conteúdo contribui pra sua vida, porque esse seu feedback, ele é muito importante, e se por acaso for sua primeira vez no canal, lembra de se inscrever, tá bom? E clica no sininho, porque assim, toda vez que tem vídeo novo, você é notificado aí pelo próprio YouTube, que tem conteúdo fresquinho aqui pra você no canal. Sinta-se o dono da casa. Como assim me sentir o dono da casa? Sabe quando alguma visita vai até a sua casa, e você mostra pra ela a sua casa, senta com ela no sofá pra bater papo, e você pega água e serve pra sua visita, e você fala pra ela a senha do wi-fi, e você serve um cafezinho, Pois é, você é o dono da casa, se você quiser de repente estar de chinelo, tudo bem, se você tiver com o cabelo despenteado, tudo bem, você é o dono da casa. Arruma o cabelo agora, né? Ok, você é o dono da casa, então tudo bem, você tá à vontade. Agora, quando você vai visitar alguém, quando você vai até a casa de alguém, aí você se arruma, aí você vai lá todo bonitão, toda bonitona, você senta direitinho no sofá, você não senta no sofá dindinho com a perna cruzada, você tem uma postura diferente, você fica até mais formal. Isso às vezes pode te travar de ser você mesmo, de ser espontâneo. A timidez, ela faz isso, ela te deixa mais formal, mais distante das pessoas, ela dá uma travada em você. Então, não importa o contexto que você esteja, sinta-se como se você fosse o dono daquele lugar. Calma, não tô dizendo pra você ir de Havaianas, aí em qualquer lugar, de chinelo, sentar dindinho nos lugares. Não, sim, você tem que manter a sua postura, mas com a mentalidade de que esse espaço é seu e de que ali você se sente super à vontade. Eu tenho certeza que se você seguir esses sete passos, vai super te ajudar a vencer a timidez. Como é que eu sei disso? Além de eu mesmo utilizar, eu trabalho isso com os meus alunos dos cursos online, eu trabalho isso com os meus clientes. Então, bora aproveitar essas dicas aí e entrar em ação agora. E conta pra mim, desses sete passos, qual foi o que você mais gostou? Aquele que teve tudo a ver com você. Deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou amar interagir com você. Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!